Olá pessoas, sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schimoltz e nós estamos na D23 Expo! É o primeiro dos três dias, eu tô muito empolgada, gente. Eu vou filmar tudo que der pra vocês e daqui a pouco a gente já vai entrar aí numa pseudo furada porque vamos dormir na fila para o painel de filmes. Então fica de olho aqui no canal porque vai ser muito maneiro. Já deixa o seu like aqui embaixo e se prepara porque hoje a gente vai embarcar no melhor da Disney Company. Vai ser incrível! Hoje temos o painel de High School Musical, a série. Eu consegui reserva pra ele e a gente vai assistir o primeiro episódio e eu vou contar tudo que puder contar pra vocês e mostrar do painel tudo que puder mostrar. Mas vamos lá que eu tô até perdida que o pessoal já saiu entrando e eu tô sozinha e eu tô muito empolgada porque é minha segunda vez aqui e essa exposição é sinceramente a melhor coisa que existe. É sério. Se você é fã da Disney, você precisa vir aqui. Meu Deus. Olha os cosplayers, gente. Que legal. Tem tanta coisa aqui. Gente, isso aqui é um abuso de tão incrível. Tem tanta coisa. Hoje eu vou tentar mostrar o máximo aqui da exposição pra vocês porque amanhã e domingo a gente vai tentar ir nos painéis. E aí sabe como é que é, né? Muitas filas, muitas coisas. Enfim. Tem três lojas, que nem ano passado. Três lojas que você tem que pegar fila, onde vendem coisas limited edition, que são coisas que você só pode pegar aqui na feira e são raríssimas. O povo dorme na fila. Esse ano tem um monte de coisa da Ariel porque são os 30 anos da Pequena Sereia e eu estou burrando porque só tem coisa linda, gente. Pelo amor de Deus. Olha que lindo esse... Eu não sei nem como é que chama isso, mas é um enfeite, olha. Um painel aqui da Ariel com a estátua do Eric. Gente, que coisa mais linda. Mais uma vez, como virou tradição aqui no Sugar Rush, uma tradição que eu espero que se mantenha, estamos entrando no stand da Pixar. Ele é junto com o stand da Disney Animation e a gente vai dar uma olhada. E muita coisa legal. Primeira coisa que é um dos grandes destaques que eu já quero mostrar pra vocês é a Guinevere. É uma réplica em tamanho real da Guinevere, que é a van de Onward, né? Que é o Dois Irmãos. Eu estou impressionada com a riqueza de detalhes, olha. Ela é toda remendada. Eu comentei isso com vocês no trailer, olha. Então aqui o espelho, por exemplo, está colado com fita adesiva. Olá! Gente, olha por dentro como é que é. Que incrível. Tem uma fita cassete ali, que depois eu vou tentar analisar segredos pra fazer vídeo pra vocês. Mas olha a pintura. Eles se referem a essa pintura aqui como um pigacorn. E eu acho que são aqueles que a gente vê no início do trailer, né? Do teaser. Então, eles são unicórnios, porque eles têm o chifre. E eles são pegasus também. E por isso eles chamam ela de pegacorn. Muito fofo, né? Aqui tem essa lua gigante. E a gente está ouvindo o trailer que está passando ali atrás. Mas olha aqui atrás. Que incrível. Isso aqui acho que é o estepe, que também está todo colado com fita adesiva. Tem vários adesivos legais que a gente pode olhar depois. Mas olha, tem vários aqui de RPG. O que mais? Ai, gente, eu quero muito saber. Olha, tem uma manopla do infinito aqui, aparentemente. Que deve ser um easter egg. Tem um cogumelinho. Gente, está muito incrível. Olha a riqueza. De detalhes. Eu estou alucinada. Vocês não têm ideia. Come, dear brother. Our destiny awaits. I can hear you. But I won't. Some look for trouble. While others don't. Gente, olha que fofo. Cada foto que você tira aqui no stand do Frozen, eles dão um pin diferente. Esse aqui, que é o mais bonito de todos. Que é um de metalzinho, bonitinho mesmo. É quando você tira a foto com a Anne e a Elsa. E aí, nas outras oportunidades de foto, eles te dão dos personagens e se botam mais simplinho. Mas ainda é muito fofo. Agora eu estou na fila. Eu descobri que aqui, entrando nessa casinha com o símbolo de Arendelle, você pode tirar uma foto ainda mais especial no balcão. Gente, eu estou numa sala aqui dentro, que é uma réplica daquela cena dos cristais. E aí eles tiram uma foto interativa pra você e mandam direto na sua badge. Olha que legal. Fica mais ou menos assim. A maioria das coisas aqui precisa de reserva, mas tem painéis menores que não. Olha, é só chegar e sentar e normalmente tem lugar de boa. Olha que incrível, por exemplo. Daqui a pouquinho vai começar um painel sobre o curta novo da Betty, de Toy Story 4, que vai estrear no Disney+. E aí eles vão falar sobre, eu não acho que eles vão exibir, porque se eles fossem eu ficaria aqui. Mas olha, por exemplo, coisas que precisam de reserva. Todos os giveaways, que eles dão brindes pras pessoas. Tipo essa Pixar Ball, que eu queria muito. Foi tudo pela reserva e o site ficou uma merda esse ano. E olha que legal, que eu queria muito também, não vai dar. Tem signing com todos os diretores. Hoje tem com o diretor do Dois Irmãos, que é o Dan Scanlon. E com a produtora Corey Ray. Eu queria muito vir no The Frozen e queria muito falar com o Pete Docter. Mas aparentemente, quem entrou primeiro pegou tudo. E a gente que não deu sorte e ficou sem nada. O que é muito triste. Então eu vou colocar essa ideia lá, certo? E aí o Stephanie, e aí o Eric, ele era o Super Vegetable, a nossa equipe de história. Ele colocou a ideia de seu nome ser Gabby Gabby. E nós fomos, como que rime, o que é legal, e o que é que ela tem um stream que toca. E aí o Stephanie, o escritor, ia pegar e ela ia pegar. Ele é sobre o curta novo da Betty. E o mais engraçado é que eles estão falando muito do processo de criação do Toy Story 4, enquanto eles fazem isso. Então é um negócio muito interessante. Muito mesmo. Mas, na real, eu tô na seca pelo meu snack favorito da Disneyland. Eu descobri que tem aqui. Então eu tô igual pinto no lixo. Que é Dolphip. E eu amo Dolphip pra caramba. Que tem aqui. Então, I'm gonna trick myself. Vamos lá. Uma hora depois. Vamos lá. Eu tô com um pouquinho de medo. Gente, mas tá muito lindo e eu mal pude ver quase cair. Eu mal pude ver nada hoje, né? Foi, infelizmente, um dia que a gente acabou chegando tarde porque o trem atrasou. Foi uma coisa que foi bem além do esperado. Mas, pelo menos, foi tudo muito bom até agora. Eu nem tô triste porque tem mais dois dias. Então, amanhã depois do painel eu tô livre pra passear e filmar pra vocês. E depois no domingo também. Domingo até mais porque domingo o painel de parques é bem menor do que o painel de filmes. Então, deve acabar perto da hora do almoço. E aí eu tenho o resto do dia pra mostrar tudo pra vocês. Então, eu não vou encerrar o vlog por aqui. A gente vai pra fila. As paradas que eu não faço por vocês. Pela Disney Animation e pela Pixar, né? A pessoa quer muito, muito, muito mesmo. Muito ver o painel das animações. E pegaria a fila da Marvel pra isso. Vambora. Isso aqui já tá do lado de fora. E é o tamanho da fila. Pra entrar no painel. Cabem 7 mil e algumas pessoas. O negócio é que eu não sei quanto de reserva eles deram. Então, não faço ideia. Vamos descobrir. Meu Deus, tá muito grande já. Ai, que medo, é que medo. Pessoal, a gente ficou um tempão aqui na fila. Agora que anoiteceu, a gente vai passar de novo pelo scan. Eles vão marcar a nossa bad de novo. E aí a gente vai ser mandado lá pra dentro pro estacionamento. Vem comigo que eu mostro pra vocês como é que funciona. Estamos entrando no convention center de novo. Meu Deus, mal saí. Ok, ok. Chegamos na parte da escada. E agora a gente vai entrar na actual vila. Ok, pessoal. Eu percebi que a outra filmagem que eu fiz não ficou legal porque eu tava na correria de achar um lugar. Então, deixa eu explicar pra você que tá pensando em vir acampar aqui numa próxima D23. Como funciona o esquema aqui do estacionamento. Bom, essa é a noite mais cheia de todas, que é de sexta pra sábado, que é o painel mais concorrido. E é o único que sempre teve que dormir na fila. Esse ano tudo tá muito mais cheio do que o normal, então eu não tô entendendo muito bem. A conversão tá crescendo muito, né? Então, mudaram algumas coisas. Mas, basicamente, quando você chega aqui embaixo, o que é que você tem que fazer? O cast member que estiver trabalhando vai te perguntar se você escolheu o Hall D23. Você também pode sentar pro show floor, que é a galera que acampa pra ir nas lojas. Então, assim, são as duas filas aqui juntas. A do Hall D23, que é a dos painéis, é dividido em A, B e C. Quando você chega, eles perguntam qual fila você quer entrar. E isso depende da disposição do palco, né? O B é na parte do meio, o A na... é... o A na direita e o C na esquerda. Aí, dependendo da sua resposta, o cast member vai te direcionar pra algum lugar específico. Então, por exemplo, aqui atrás é o show floor. É a galera que tá acampando pros merchandising exclusivos das lojas, que são limited edition, e muita gente dorme aqui. O Hall D23, geralmente, é pra cá, pra frente. E aí, olha, cada pedaço do... cada pedaço aqui do estacionamento tem a placa, ó. Aqui, por exemplo, é pra parte A. Algumas coisas sobre a fila aqui. Primeiro, duas coisas que eu quero falar. Traz muito agasalho e cobertor quente, porque os americanos, eu não sei o que acontece com eles, eles não conseguem botar o ar-condicionado numa posição normal, e isso em qualquer lugar. No avião, no trem, aqui na convenção. Eu fico impressionada por que que eles põem tudo na posição polo norte, sabe? Então, você fica nesse entra e sai do calor pro frio. Então, traz vitamina C, traz remédio, cuida da sua saúde, porque pra pegar um resfriado aqui é muito fácil. Traz cobertor bom, especialmente se você for ficar. A convenção tá ficando cada vez mais chata, porque ela tá crescendo. Hoje, por exemplo, deu a maior treta quando a gente entrou aqui, porque... por um motivo bizarro, resolveram que não pode mais trazer aqueles colchõezinhos de yoga, nem colchão inflável, nem travesseiro comum, só pode esses travesseirinhos aqui. Então, assim, o pessoal teve que deixar tudo lá fora, foi a maior confusão. Sempre pôde, não entendi o que aconteceu. Cada ano realmente fica maior. Então, provavelmente, o horário que eu falar aqui, pras coisas, não sei se vai realmente funcionar pra você. Porque, por exemplo, em 2017 eu vim com um outro pensamento, eu tive outras experiências, e agora que eu cheguei aqui, eu tô vendo que tem muita coisa realmente complicada. Então, o que que eu sugiro? Trata isso como cada vez uma coisa maior. Então, se você vê uma coisa aqui no meu vlog, eu falando, ó, cheguei e tá a hora, te prepara que se você quer muito uma coisa, você provavelmente vai ter que chegar mais cedo na próxima vez. Mas eu fiquei com medo da fila do Hall D23, porque eles abriram um sistema de reserva que deu super errado online. Eu faço um outro vídeo depois comentando sobre, mas basicamente deu muita treta, e uma galera conseguiu pegar esse Fast Pass pra tudo, enquanto uma galera não pegou pra nada, porque o site deles deu o maior bug. Então, o que que acontece? A gente, por exemplo, eu e a Jaque, que tá aqui comigo, a gente não conseguiu pegar o Stage Pass, que é o nome desse Fast Pass aqui pros palcos, né, pros painéis. Então, quando a gente viu que tava ficando cheio, lá por umas 5 horas da tarde, eu desisti do negócio que eu ia fazer, que eu tinha um painel da série do Haskell Musical pra ver, mas eu vi que tava enchendo e eu falei, não, eu vou pra fila. E valeu a pena, por quê? O que acontece? Teve painel do Disney Plus aqui nesse mesmo Hall D23, que é onde tem as coisas principais, e a galera saiu direto pra fila. Então, se eu tivesse chegado um pouquinho depois, eu já ia estar muito ferrada. Especialmente porque agora você tem a fila de pessoal que é membro Gold da D23, que não é todo mundo que pode usar essa fila, por isso que a galera vem pra fila bem cedo, porque lota rápido o espaço e depois o resto da galera tem que sentar no geralzão. E agora tem a galera do Stage Pass, que eu não sei quantas pessoas são, não sei qual é a distribuição que tá rolando aqui, mas eu tô torcendo pra que eles não tenham distribuído tudo e tenha pelo menos um pouco de lugar. A gente acha que tem umas 150 pessoas só na nossa frente, incluindo pessoas que pegaram a fila de Gold Membro, é muita gente. Então, assim, tecnicamente, não é muita gente. A gente tá aqui e vai só até aquela pilastra ali, a E29. Então, não tá realmente tão grande assim. Eu espero que a gente consiga entrar. Mas, é aquilo, não dá pra saber. A gente tá arriscando aqui e isso é uma coisa que você tem que ter em mente, que você pode chegar aqui, pode pegar uma fila imensa, pode dormir na fila e não conseguir entrar. Considera chegar bem cedo, considera dormir na fila, porque a experiência que você tem aqui dentro vale muito a pena. É isso, gente. Só queria mostrar pra vocês como é que é, mais ou menos, o esquema aqui. É bem gostoso. Eles têm banheiros iguais aos de cima da convenção. Tem uma lanchonete que eu acho que é legal mostrar pra vocês também. Essa aqui é a lanchonete. Olha, eles têm hambúrguer, têm batata frita, têm salgadinhos, têm várias coisas. Então, assim, deve ser caro, mas você não fica sem comida, entendeu? Mas, eu recomendo que você traga os seus lanchinhos, especialmente porque alguns painéis vão até mais tarde. Pra você não ficar morrendo de fome, especialmente de manhã, né? Como vamos fazer, então? Mostrei pra vocês aqui como é que é o esquema. Eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui, porque amanhã vai ter live sobre o painel lá no canal. E aqui no canal, no caso. E depois também vai ter mais vlog lá dentro pelo show floor. Eu vou ter tempo de mostrar mais pra vocês. Então, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui embaixo no canal. Se você tá interessado na D23, se você é fã da Disney, com certeza essa convenção é um negócio que você não pode perder. Muito obrigada pelo carinho, pessoal. Um super beijo pra vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. E não se esqueçam, somos todos Geraldo na Califórnia. Tchau! Tchau!